De tal maneira Deus primeiro me amou A ponto de seu filho entregar por mim E do seu trono ele desceu pra ser humano como eu É Natal, Jesus então nasceu Hoje não vivo mais, subi condenação E o pecado já não tem poder em mim Eu alcancei o amor de Deus e um presente ele me deu É Natal, o menino renasceu É Natal, Jesus então nasceu Ao homem pecador, uma luz então raiou Jesus nasceu, nasceu o Salvador Ao homem pecador, uma luz então raiou Jesus nasceu, nasceu o Salvador De tal maneira Deus primeiro me amou A ponto de seu filho entregar por mim E do seu trono ele desceu pra ser humano como eu É Natal, Jesus então nasceu Hoje não vivo mais, subi condenação E o pecado já não tem poder em mim Eu alcancei o amor de Deus e um presente ele me deu É Natal, o menino renasceu É Natal, Jesus então nasceu Ao homem pecador, uma luz então raiou Jesus nasceu, nasceu o Salvador Ao homem pecador, uma luz então raiou Jesus nasceu, nasceu o Salvador Ao homem pecador, uma luz então raiou Jesus nasceu, nasceu o Salvador Ao homem pecador, uma luz então raiou Jesus nasceu, nasceu o Salvador Jesus nasceu o Salvador Jesus Cristo nasceu, para que tivéssemos vida E vida com abundância Jesus nasceu por mim Jesus nasceu por ti Deixe Jesus Cristo nascer na sua vida Ele quer preencher o vazio que existe dentro do seu coração Receba neste Natal de presente Jesus Cristo, o eterno Salvador Ele quer preencher o 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 Salvador Música